Olá amigos primatas aqui é mais um vídeo meu do canal história é ciência é passei um tempo aí sem gravar mas estou retornando novamente sim eu tirei a barra estava um pouco incômodo eu passei o gilete aqui mas vamos dar uma continuidade o quarto vídeo né número 4 é dos 50 grandes pensadores da história né dessa vez eu vou falar sobre edward ralcar né que eu já comentei em outros vídeos já fiz um vídeo sobre ele só que esse eu vou fazer de forma mais detalhada mais precisa e depois darei continuidade a outros vídeos na série né é edward ralcar ele nasceu no ano de 1892 e veio a falecer em 1982 ele é aquele autor do livro é o que a história afinal é que é um dos livros que eu comentei no vídeo que eu fiz recentemente acho que tem umas duas semanas se eu não me engano que eu postei esse vídeo que leva o nome do canal história é ciência onde tem toda aquela discussão em que o pessoal coloca a história como uma não ciência mas uma literatura realista e aí onde eu faço o processo de explicação do método de pesquisa da sociologia da história semelhanças e diferenças né e aí você pode ver posteriormente a isso é você se inscrever no canal você encontrará esse vídeo e os escritos de edward ralcar mostra que ele é um grande conhecedor das relações internacionais ele é historiador historiográfico é ele tem uma grande aclamação assim no meio acadêmico e grande parte da sua vida ele descreveu sobre a união soviética ele é um filho mais velho de uma família do norte da cidade de londres né na inglaterra e ele cá ele é do arcar é estudou na mason taylor school e em londres e no trinite college o trinite college é em quem é quem é que não é onde ele foi conferido o grau de primeira classe em filologia clássica em 1916 filologia é um estudo da língua né as línguas né é de 1916 a 1936 ele trabalhou para o ministério de relações exteriores né o governo britânico e participou da conferência de paz em paris e tudo mais é e no ano de 1931 a 1937 ele publicou várias obras sobre dostoyevsky né o poeta russo posso chamar de filósofo também né porque a obra de dostoyevsky realmente muito boa e não só no ponto de vista é um poético mais filosófico também é marx bachny é em 1936 foi nomeado professor de política internacional do oldron wilson na universidade de gales né e durante esse tempo ele publicou é um livro de 20 years crisis esse é outro dos seus vários livros né prova no ano de 1939 teria publicado conditions of peace né foi um dos outros livros que ele publicou é e de todas essas obras o que é história afinal é a obra vamos dizer assim a obra prima dele né porque aí é onde ele faz a defesa da história explicando não só ele como outros pensadores tanto da área de história como de outras áreas do conhecimento e eu vou aqui abrir uma brecha é tem uma discussão comunicação comum no meio acadêmico e não é só a história que sofre é uma certa região só aqui no brasil né outros países já pelo menos os pais mais avançados né os ditos é desenvolvido o primeiro mundo como se dizia antigamente já não tem essa discussão mais mas assim assim como a história a matemática também ela sofre uma certa ao mesmo tempo que ela é privilegiada com a questão do trabalho por exemplo um professor de matemática e um professor de português né que muitas vezes não não no caso de letras né ele não só estuda português mas pode dar o inglês espanhol o mercado é muito mais aberto para ele e é do que nós professores de história para nós o mercado de trabalho é mais difícil o que não quer dizer que você não possa é se você se dedicar bem tem uma condição boa financeiramente vai depender de você mas assim é a matemática é para muitos físicos e pessoas de outras áreas também do conhecimento eu coloco a matemática também como uma não ciência o que é um tanto contraditório porque eles dizem que a matemática só trabalha com os cálculos que você utiliza no dia a dia né é contar o que você é a conta de luz com a conta da água essas coisas simples só que o seguinte realmente a física era um ela tem mais complexa que a matemática mais completa aquela ela estuda desde os fenômenos terrestres os fenômenos espaciais é vem junto também com a astronomia mas sem a a base sem a a origem da matemática não teria físico não teria astronomia entendeu então a matemática ela é sim uma ciência porque ela tem um método de pesquisa um método de organização né para fazer medidas não só é de cálculos que você usa no dia a dia de suas compras mas também cálculos que envolve as pesquisas astronômicas físicas é agora a diferença é que existem métodos diferentes e a matemática ela tem suas limitações aí a física a astronomia ela suple é algumas deficiências que a matemática tem em relação ao estudo espacial por exemplo do espaço né nas galáxias das constelações e tudo mais mas isso não quer dizer que ela não seja a ciência a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior é a história ela segue uma crítica uma filosofia né de pensamento da sociologia que analisar o seu sujeito não só o sujeito individual mas o seu sujeito social mas além de fazer o uso desse discurso sociológico ela vai usar na literatura o discurso né literário como uma forma de diferenciar a sociologia senão seria apenas uma cópia e ela vai recorrer a arqueologia a pesquisa que o arqueológica auxilia é muito no trabalho do historiador a filosofia porque dá a não só a história aquele caráter é só de memorização de data mas daquele caráter de pensamento racional a crítica racional e é apresenta também a questão da sociologia como expliquei estudar o indivíduo é não só o indivíduo em si mas a sociedade em que ele vive o que muitas vezes nós julgamos é um indivíduo ou uma sociedade um grupo de indivíduos de pessoas etc com base nos nossos valores da nossa sociedade sem analisar é um estudo da outra sociedade a outra formação cultural não quer dizer que você vá concordar mas é bom fazer isso mas voltando a eduard cá é a persistência né falando um pouco da história dele é da rússia durante a segunda guerra mundial a segunda grande guerra impediu carro no final de 1944 descrever a história da ordem política social e econômica que surgiu na rússia após a revolução de outubro e é o novembro né de acordo com o calendário né que o calendário russo é diferente do nosso então não sei exatamente é os meses que combinam que se diferenciam é tem uma obra dele que é a history of soviética rússia é que é um estudo da união soviética na rússia é onde ele vai falar sobre a transformação da rússia da economia agrícola é ao poder industrial moderno porque quando teve a queda do absolutismo na rússia a partir de 1917 no penúltimo ano da primeira guerra mundial a rússia realmente teve um grande avanço tecnológico e tudo mais mas também ela é cometeu muito abuso de poder né e o sistema comunista se tornou até uma ditadura fazendo com que muitos historiadores que seguiam uma linhagem de marxista em torno de marx é responsável por isso até porque marx já tinha falecido e muitas das teorias dele foram deturpadas e tudo mais mas é muitos historiadores como thompson e hobsbawm é o descobrirem posteriormente é os campos de concentração do trabalho forçado na união soviética acabaram infelizmente deixando de lado é não totalmente mas boa parte do pensamento socialista pensamento comunista mas esse assunto para outro vídeo é ele fala da competição mais igual que teve da união soviética com as grandes potências capitalistas né principalmente estados unidos inglaterra francesa e tudo mais é a obra mais popular dele é corte e história que é a que eu falei anteriormente o que é história ou que a história afinal dela em acordo com algumas traduções é e essa obra causou uma polêmica considerável ao responder que é a história car pretende seguir um meio né um meio é uma provocação para que tantos historiadores que defendiam a história como a ciência como com outros que não e pessoas de outras áreas do conhecimento ele faz essa provocação que é para poder é enriquecer o debate a respeito desse tema é e você vai ver ao longo do livro as explicações do porque a história é ciência de outros dizendo que não mas vale a pena ser lido esse livro tem em português né é então é ele foi um historiador muito importante porque é além dele trazer é essa discussão sobre o que é história é se a história é uma ciência ou não e as argumentações que ele utiliza sobre é história ser ciência história não ser ciência é não só dele como de outras pessoas que vem né em seus livros né pensamento de outros grandes mestres é é enriquece muito o diálogo é o estudo da história revela né um desenvolvimento progressivo das potencialidades humanas porque a história não se prende só a memorização de datas mas a crítica análise da sociedade como um todo ele exibe né um otimismo raro entre os historiadores da última metade do século 20 é para a maioria dos seus contemporâneos né os acontecimentos catastróficos da primeira metade do século 20 impossibilitaram a fé no progresso então o progresso científico o avanço da ciência como algo positivo né porque teve um grande avanço científico é é a medicina é curou várias doenças que estavam matando muitas pessoas do século 19 para o século 20 ao nosso século atual mas também criou bombas armas de destruição em massa né é estados unidos né uma bomba de hiroshima na gazaque os nazistas que já vinham trabalhando isso também esse armamento bélico é extremamente perigoso é é é aí ele do prefácio de what is story né que é a história é é poucos meses antes de de sua morte ele mantém ainda sua tendência de confrontar a corrente de ceticismo e desesperança e apontar né pleitar uma perspectiva se não otimista de alguma forma sensata né inteligente equilibrada sobre o futuro ou seja ele tenta colocar que por mais que a ciência tenha tido um desenvolvimento mal é e prejudicial como disse essa questão das bombas e né das guerras né os armamentos e tudo mais mas a ciência também progrediu no campo da caso aqui estou falando é também das ciências biológicas né da medicina mas como na própria ciências humanas ou ciências sociais a história a sociologia a filosofia é antropologia arqueologia é é porque porque como houve novos mecanismos de pesquisa houve o que um senso crítico maior dos historiadores dos sociólogos dos filósofos e a produção é se tornou cada vez maior né hoje a produção historiográfica certo que isso varia muito de país para país se você pegar países como França Inglaterra é é tem uma produção historiográfica muito mais forte que nós brasileiros né não que eles sejam melhores do que nós e sim nós temos grandes historiadores né apesar de alguns equívocos em sua fala né mas nós temos um grande historiador sociólogo como Gilberto Freire aí temos Sérgio Barco de Holanda também um grande historiador é Marcos Cavalho Marcos José Murillo de Cavalho é Vanessa de Castro Mery del Priore enfim dentre outros avançando cada um dentro da sua especialidade histórica um grande avanço na pesquisa isso eu estou fortalecendo esses brasileiros né mas de outras nações como os clássicos mais conhecidos como Robsbaw é Thompson é dentre outros então Carr demonstra esse otimismo que vinha sendo perdido né é ou certa forma afetado né esse otimismo é muitos historiadores né avaliam que a resposta de Carr a pergunta que é a história desvia-se para a direção do caribis do relativismo cético é o que é o relativismo cético né o que é isso é aquela questão do ceticismo hein como eu estou falando é da ciência do do bem-estar que a ciência poderia promover começou-se a questionar se realmente a ciência realmente seria boa para a humanidade ou se ela seria usada de forma prejudicial ao humanitário ao meio ambiente mas sem levar em consideração também os benefícios que ela traz e aquela questão de relativismo relativismo é muito comum nas ciências humanas então por exemplo a gente está estudando a Alemanha nazista então vê a maioria da população alemã elegeu apoiou atrevidou em Hitler mas quando você não faz um relativismo um estudo de caso você generaliza que todo alemão era nazista mas você tem que levar em consideração que muitos eram contra salvaram a vida tanto de arianos né que seriam os alemães a que também estavam na lista de risa para morrer seja por deficiência física ou mental ou por não apoiar o regime como os judeus ciganos é pessoas de várias etnias que estavam sendo perseguidos pelo regime então é esse relativismo estava é decaindo muito mas Carlos manteve sua postura firme em relação ao essa questão de sermos capazes de relativizar um estudo não ir só na generalização é ele acreditou de fato que os historiadores podem ser objetivos no sentido funcional porque a história é como as ciências humanas em geral a gente é muito subjetivo porque a gente estuda o sujeito né e o nosso sujeito é a sociedade mas a questão do objetivo que ele fala é não ficar preso ao sujeito individual mas ao objeto do seu estudo então por exemplo você vai estudar os quilombos os quilombos aqui em Garanhuntes por exemplo é por mais que você vai estudar de uma forma subjetiva mas a partir do momento que você entra no seu campo de pesquisa como eu disse agora o exemplo dos quilombos é você vai fazer uma análise objetiva e o que é essa análise objetiva é o que é a formação cultural é a alimentação a saúde é a religiosidade deles sem impor é ou sem fazer a defesa do seu discurso da sua visão de acordo com a sua sociedade a sociedade moderna é a sociedade do homem branco vamos dizer assim é e sem relativizar sem analisar de forma é mais imparcial possível aquela cultura não julgar aquele que você discorda somente com base nos seus valores é da sua educação é na cidade né na sociedade moderna então ele pra mim é um dos historiadores clássicos que eu considero a leitura né desse livro que é a história é um livro muito bom e eu acho que é uma das grandes contribuições de Eduard K é justamente essa instigação que ele faz pra nós é sobre a defesa da história ser ou não a ciência e como ele faz uma provocação junto com outros autores bem era só isso eu peço a todos que estão inscritos no canal que compartilhem os vídeos divulguem para outras pessoas deixe seus comentários aqui no vídeo porque é muito importante seus comentários pra mim poder fazer análise é era pra eu estou devendo na realidade o sorteio de algum um de um livro né já passou dos inscritos mas eu quero é fazer sorteio dependendo da participação dos comentários de cada um de vocês para que os melhores comentários possam concorrer né a esses livros no caso livros mais relacionados à história literatura filosofia etc mas no geral é só isso muito obrigado curtam aí adicionar os favoritos é curtam minha página no facebook e muito obrigado